Bom dia gurizada, começando mais um dia, hoje é domingo aqui em Florianópolis A gente vai levar vocês em alguns lugares hoje para fazer um vídeo um pouquinho diferente Vamos conhecer aquele lugar ali, como é que é o nome? O Jardim Botânico, que é aqui do lado Mas vamos trabalhar que o dia é curto, nem sei que horas são, meu Deus do céu E a gente está chegando agora aqui no Jardim Botânico, que fica aqui no Itacorubi Nunca vim aqui, vocês vão ver junto comigo como é que é aqui, vamos ver aí se é legal mesmo Aí, para quem quiser vir de carro, tem um estacionamento aberto ao público aqui do lado E a gente vai entrar por aqui, exclusivamente entrada de pedestres Aqui do lado já tem um campo onde a galera se reúne, faz piquenique, joga bola E olha só quem é que está aqui na placa de entrada do Jardim Botânico Temos um rabinho comprido ali, olha só um macaquinho Uma academia daquelas fixas aí para os malhadores de plantão Um parquinho para a gurizada Um hotel de insetos, olha só a gurizada, hotel de insetos Mas será que tem alguém hospedado aqui, vamos ver Nem um aracnídeo E a gente vê aqui que o parque foi inaugurado em setembro de 2016 Vamos entrar aqui para ver Tem o som de um piano aqui, vamos ver se estão tocando piano aqui dentro E o Jardim Botânico é na verdade um grande parque Ele não se limita somente ao cultivo de plantas, ao estudo das plantas Ele é um grande parque, onde a galera vem para cá para socializar Aqui é o cactário, a área dos cactos Vamos continuar a nossa caminhada aqui Vamos ver o que mais tem pela frente Olha ali, vamos ver o que é isso aqui Olha só Aqui a gente tem uma caixa com a abelha jatai Que é aquela abelha nativa do Brasil Que não tem ferrão Está ali a caixinha com ela E aqui a gente tem uma plantação de rosas das mais diversas cores Está ventando um pouco aí, então elas estão balançando E como diz a placa Pare, contemple, admire, regue os seus olhos Poesia, conversem com as rosas Porém, só as levem na memória É isso aí E olha só, gurizada Aqui a gente tem um labirinto Que está sendo levantado O labirinto em si já está pronto Só que agora eles estão levantando as plantas aqui Isso aqui no futuro Vai ser praticamente invisível Tu vê o outro lado ali Porque vai ser um labirinto Com essa plantinha aqui Que parece um cipreste Olha aí Aí, o que eu falei Deve ter capivara aqui Olha o tamanho do lago que eu achei aqui Muito bonito esse lugar Aqui é o lar do jacaré Legal, não o perturbe Isso aí Vamos fazer o caminho aí O entorno do lago, então Tem que ter muito cuidado com criança Aqui em volta desse lago Para a gente não ter problema O lago é muito bonito Muito bonito mesmo Piqueniques Reuni a família Olha ali Muito legal o lugar E aqui esses juncos Aqui que me lembram Isso aqui me lembra um papiro Que os caras faziam aquele papel Lá no Egito Deve ser da mesma família E a gente vai finalizar então Essa parte do vídeo Aqui atrás do letreiro Que agora está na moda Aqui em Floripa No Jardim Botânico De Florianópolis Vale a visita Se tu vier para Floripa Vem visitar Enquanto isso Agora Eu vou trabalhar Vamos comigo E olha só Que coincidência Segurizada Pegamos nossa primeira Corridinha No Jardim Botânico Então eu estou saindo Aqui do posto Para ir ali Pegar o passageiro No Jardim Botânico Que é praticamente Aqui do lado Vocês vão ver Como é que é Agora eu vou mostrar Todo o caminho Até chegar ali E Tem que manobrar Engarrafamento Engarrafamentozinho No domingo Aqui no Itacorubi Olha só O tamanho da fila E é parado Aqui nesse lindo Pôr do sol Final de dia Aqui na Avenida Beira Mar Que a gente se despeje Do domingo E vamos continuar Trabalhando Gurizada É isso aí Nós vamos chegar aqui Na nossa base No posto Ilhabela Em Itacorubi Para fazer um lanchinho Gurizada Porque Ninguém é de ferro Tomei um milkshake Mas estou com fome Comer uma carne E de repente Um pastel Vamos ver E é normalmente Exatamente Nesse lugar Que eu monto O meu Cui de Home Só aqui em Santa Catarina A gente tem esse Guaraná Aqui O sabor No Guaraná Normal Mas eu acho Que talvez Por ser Originário Daqui De Santa Catarina E por a gente Estar aqui Parece que tem Um sabor Diferente Isso aí Gurizada Finalizando então Mais um dia De trabalho Aqui em Florianópolis Eu já estou aqui No meu carro Já estou acomodado Aqui com tudo Fechado E estou aqui No posto de gasolina Que eu costumo ficar E hoje Eu optei Por não trabalhar muito Trabalhei bem pouco Me acordei tarde Fui para o Jardim Botânico Como vocês puderam Acompanhar E trabalhei Aí segui trabalhando Um pouco mais A tarde E depois vim aqui Para o posto Fiquei no computador Resumindo A gente rodou aí Uma média De 70 quilômetros E fizemos uma média De 136 Ou 139 reais Eu não me lembro agora Rodando tanto no Uber Quanto no 99 Ou seja Deu aquela base aí De 2 reais por quilômetro Que eu estou conseguindo Fazer aqui em Floripa Amanhã é segunda E aí a gente vai Recomeçar E vamos ver se a gente Faz aí 8 horas Direto de trabalho Para ver quanto Que a gente tira Detalhe Segunda É amanhã Mas vocês vão assistir O vídeo esse Que eu estou falando aqui Na terça É na terça Que ele entra no ar Então é isso aí Um grande abraço A todos Uma boa e ótima Semana Para quem está Vendo o vídeo Na segunda E te liga Que na terça Tem vídeo de novo É isso aí Um grande abraço Até o próximo Vídeo gurizada E fique na paz Tchau 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 Obrigado.